Olá, eu sou a Luciana Rossi, estou aqui pela Decorarte Applix. Hoje, nós vamos aprender, ou pelo menos tirar algumas dúvidas, do decore fix, das canetinhas e a cola. O decore fix é um termocolante definitivo, ou seja, se você não quiser costurar, não há necessidade de costurar. Ele vem assim, ó, na sacolinha, tá vendo? Essa daqui, vocês vão observar que tem um papel com ela, e essa daqui, não. Quando ela tem um papel, quando você compra pela primeira vez, você tem que comprá-la com papel. Este papel é que me dá a cobertura do decore fix, ou seja, vou explicar aqui no meu papel, ó. Esse papel, ele vem, um lado é brilhoso e um lado fosco. O lado brilhoso, ele tem que estar sempre em contato com a película do decore fix. Ela vem dessa forma, você vai colocar sempre em contato com ela. Por quê? Se ela ficar fora, quando você passa o ferro, ela vai colar ou no seu tecido ou no ferro. Então, sempre o lado brilhoso em contato com a película. O ferro, obrigatoriamente, tem que estar de algodão pra linho, ou máximo. Se for um ferro que esquenta muito, então, se deixa em um pouquinho menos. O que faz essa película grudar no tecido, grudar na caixa, grudar no papel, em qualquer coisa que aceite a quentura do ferro, é essa quentura do ferro. Então, ele tem que estar muito quente pra poder prender, senão ele não vai segurar, tá bom? Então, a primeira vez eu vou comprar com papel, a segunda sem papel. Daí em diante, esse papel, ele tem uma durabilidade bem grande, vocês vão trabalhar bastante. Depois, nós temos as canetinhas. Se eu não quiser costurar, eu não preciso, vou usar a canetinha. Ela tem várias cores, vocês podem trabalhar, inclusive, a branca. A branca, ela é para tecidos pretos ou marrom muito escuro. Quando você passa branca, você vai observar que não apareceu nada. Ela vai secando, ela vai aparecendo. As canetinhas, elas precisam ser guardadas. Assim, não podemos guardá-la desse jeito, por quê? Ela tem duas pontas, olha. Uma ponta grossa e a ponta fina. Se eu guardo ela em pé, a tinta vai toda pra um lado, ela vai esburrar e você não vai ter mais a sua canetinha. Ela também dura muito tempo, desde que ela seja guardada, deitadinha, tá bom? Não pode ficar próxima à quentura, nem do ferro, nem do sol. O decore fixe também. Eles não podem ficar em contato com quentura. Qualquer quentura, o decore fixe, ele vai enrugar. E a canetinha, ela seca, tá bom? Nós temos também a cola. Essa cola, ela cola qualquer artesanato, tecido, eu já colei até couro com ela. É uma cola, ela vai demorar um pouquinho mais pra ficar firme, mas ela gruda com a maior facilidade. Estes produtos vocês encontram aqui na Selga. Todos eles, as canetinhas, o decore fixe, e também vocês têm o curso com Dona Sibélia, toda quinta-feira, de 8 às 10 e 20. Venham, participam, vocês vão adorar.